Música 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 O que está? Sarai-se, Sarai-se, Sarai Gire? Sarai-se? Tô razão darás não? Se inscreva-se, vai-se no dia, se inscreva-se no dia, até o dia, se inscreva-se no canal e vou te mostrar. Se inscreva-se no dia, pessoal. E aí? Se você quiser falar sobre isso? Sim, pessoal. Tantasas, pessoal, pessoal. Olha aqui, pessoal, espero que você vai trabalhar. nasceu isso só nós nós então vamos nunca 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 Você ainda não? Essa é a relação. A história que você nunca se torna. Eu ainda não quero fazer isso. litre a consciência. Só que é a consciência disso. Ok, então toma a consciência. O que é isso? Quem? A cara, eu não lude ou eu? Meu Deus, não ele? Ok, moleque, você não sabe detalhar. Não sabe. Nossa, não quer falar mais. Não lude. Eu não lude. Você não lude ou não lute? Que você só lute. A cara de rega. o meu amigo eu estou fazendo isso o que você está fazendo isso aqui? eu vou fazer isso aqui essa é isso eu vou fazer isso eu vou fazer isso eu vou fazer isso é que eu vou fazer isso A few moments later... I am in the world... I have to wait... Please, let me know... Please, let me know... Please, let me know... Hello Babu... Why, Babu... Is there something wrong? I am going to say something... I will tell you later... I will tell you later... Well, I will tell you later... Hello... Dubai, where are you? Yes... Okay, okay... I am coming soon... Okay... E aí ... ... ... ... ... ... endurecer mas disse explain 18 anos 18 anos toca Larga lateral Bora que sem dúvida ele saiu ele saiu ele liga m esticulo uma em Não, não, não. Então, você está ouvindo muita coisa. Você está ouvindo a minha família, mas você não pode fazer isso em casa. Mas você não pode fazer isso. Você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Eu vou fazer isso. Isso é o que? Isso é o que? Isso é o que você tem que fazer. Isso é o que você quer fazer. Gros, negros! Este é o outro. Este é o outro. Este é o outro, sempre! O último é o outro! Espere! Este é o outro. Este é o outro. O outro. O outro. Abou, não vai. Ele vai me dar um titulo, está bem? Ele vai me dar um titulo, está bem. Abou Figa-se, não vai. Figa-se, não vai. Figa-se, não vai. Figa-se, não vai. Queira! Vamos lá, vamos lá. Ei, aqui. Você está muito. Você está muito. Queira? Como que você chegou a dizer assim coragem das aqui, e aí? Ei, tem que que você... Então, como você estaria no me wants a dizer, que você estaria no giro? Como você está no me want a dizer? Taro, eu estava na direção Sim, está aqui, senhor Ele foi no me want a dizer? Não, você está no me want a dizer? Você está no me want a dizer de vocês ou não. Então, você está no meu amigo. Então,herunas estão me veus aqui mas... Sim, sim, sim. Isso, você está aqui, senhor. Você está lembrando um tipo de armadilha, e então o que você está fazendo aqui, assim, você está aqui? E aí, você está aqui, ó. Vamos! Vamos! Vamos, vamos! Virei! Como vocêijou? Lemos o mobo. O faça 색깔 , o faça é eu venho! Te que está, tá? Tudo bem? Cri! Como está que se abra? Olha, eu estou a fazer com o teu esperador. Aba, estou deixando esse vulcão. Por quê? Aqui está o ramo que seja meITO. Se você tirar de casa da casa do sol, então você vou entregar aqui. Tudo bem? Vou fazer demais. Agora vou te dar enquanto alguém, então você consegue ficar atendido. Por favor? Não minha opinião? Não é? Por favor... Você está? Você está e eu? Eu estou e você. Você está... Não, não, não... Hã? Diga, oi você? Isso, você não vai para que você possa fazer isso? PUSH PARA! PUSH PARA! PUSH PARA! PUSH PARA! PUSH PARA! PUSH PARA! Não vai para isso! Não vai para que você tenha de ser cuidadoso! Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ei, meus irmãos, meus amigos vão ser doidos. Tu virás no arraído? Tu virás no arraído? Pushpa! Pushpa! Eu não acho isso aqui... Falei? Tomei morrer.... Tomei faz collateral, peguei... O que é isso? É verdade mas aquele que... Pushpa, Pushpa raço! É? Que isso fica lindo? Ok, ok, ok... Ok... Porque você virás no arraído? Pode te virás no arraído? Obrigado por ter que sermos. Você não é muito? Você está entendendo um pouco. Este é o segundo passo. Fui, cara. Fui, cara. Fui, cara. Fui, cara, você vai me dizer isso? Estou assim por... Noé! Então não-do não tem... Comenta! Comenta! Não... Não! Não tem como isso... Oh, é assim... Não tem como isso? Vamos... Isso! Estou em marcar mocha aqui... Você não vai falar de mim? Você não vai falar de mim? Não vai falar de mim? Você não vai falar de mim? Não vai falar de mim? O que eu estou falando? Ok, ok, mas assim isso vai falar de mim. Eu estou falando assim, mas eu vou falar com o que você está no meu caso. Então, agora eu vou falar sobre. Então, vamos falar de mim. Vamos ver com a pergunta que você está no meu caso. Ok? Puxpá, eu não sou a joke. FINGER RAIS O que você vai fazer isso? Quer que você esteja aqui? Ok, você está aqui? Não, eu não estou aqui, eu não estou aqui... Não sei se... Sir! Apenas a chique-corte marcar... Música Opa! Não vai! Não vai! Não vai! Boa! O que você... Deixa eu sair daqui... A gaminha!